O administrador de alugado da Renault em Portugal, Ricardo Lopes, esteve no encontro Renault 4, organizado pela União das Freguesias, Chamusca e Pinheiro Grande, e falou sobre o lançamento da nova 4L, prevista para 2025. O encontro decorreu este sábado, 15 de julho, e teve a participação de pessoas de vários pontos do país, desde Famalicão a Albufeira. O passeio percorreu várias zonas, como o Castelo de Almorol, o Museu das Tropas Paracadistas, em Tancos. Na hora de almoço, foi tempo de surpreender a Nita, uma menina de 11 anos que sofre com paralisia cerebral, com um donativo do gangue da Chamusca e dos amigos da 4L. A tarde foi dedicada a visitar a Fundação Rafael e Maria Rosa Neves Duque, na Chamusca, e o dia terminou na casa de Jorge Santos, membro da mesa da Assembleia de Freguesia e impulsionador de muitas das iniciativas que mexem com a Chamusca. Juntamente com Rui Martinho, presidente da Junta. O Mirante acompanhou a iniciativa e falou com o administrador delegado da Renault Portugal e alguns amantes do clássico, que tem mais de 60 anos.